o que que eu vou dizer pra vocês pessoal que a gente caiu na primeira fase da Copa do Brasil pro Mirasol não desrespeitando o adversário tá porque vocês sabem que eu não sou disso mas o Mirasol é um time de série C e o Grêmio jogou 30 minutos com um jogador a mais merecidíssimo tá Grêmio teve chance até de empatar de virar o jogo mas merecidíssimo pelo jogo que o Mirasol apresentou desde o início da partida tá parabéns Mirasol e vergonha pra equipe do Grêmio vergonha não tem como é inadmissível um time que no Brasil é o segundo maior campeão na Copa do Brasil inadmissível pro peso dessa camisa inadmissível pros torcedores gremistas que estão sempre apoiando sempre olhando o jogo sempre presente no estádio inadmissível vergonha foi isso que o Grêmio representou hoje tá foi esse o futebol do Grêmio o Grêmio começou o jogo apagado apagado o Mirasol pressionando o lado esquerdo do Grêmio no começo do jogo tava ridículo ridículo não por conta do Nicolas que anda jogando bem e jogou bem hoje de novo mas também pelo Thiago Santos que tá sendo o novo Adison do Grêmio porque o Thiago Santos tá jogando mal e não tão tirando ele do time e o Roger não foi o único primeiro segundo jogo do Roger primeiro com o Thiago Santos tá aí a gente aprende com os erros mas se persistir no Thiago Santos não vai dar certo novo Adison do Grêmio vai ser o Thiago Santos tá não cobriu uma subida do Ororela não cobriu uma subida do Nicolas posicionamento horrível horrível posicionamento do Thiago Santos cara não tem porque o Thiago Santos fardar na equipe titular do Grêmio Ororela também não foi bem não fica longe disso Breno eu acho que vou fazer uns 3 gols tá mas o 3º gol agora vou dar mais vou dar mais uma passadinha de pano porque cara o 3º gol pelo amor de Deus que gol ridículo cara o cara fez o que quis com a zaga do Grêmio fez o que quis com o sistema defensivo do Grêmio Ororela Bruno Alves cara ridículo ridículo o 3º gol do Minasol ridículo tá mas pra mim foi falha do Breno também mas vamos falar do 1º gol 1º gol gurizada eu já falei isso em um vídeo meu eu tenho certeza cara goleiro não pode espalmar a bola pro meio da área cara espalma pra cima faz o movimento ó bola vem pra cima pro lado cara fica com a mão parada pra frente não dá cara a menos que tu vai encaixar a bola se tu não vai encaixar toca pra qualquer lugar mas não toca pro meio da área cara não toca não toca segundo gol do Mirasol falha de novo escorregou tá bem tava ruim escorregou fala igual não passa pano fala igual agora o 3º gol que eu falei que ia dar uma passada de pano problema não é porque ele não falhou mas sim porque 3 falharam naquele gol Thiago Santos dando o bote errado novidade né não é novidade pra ninguém orejuela o cara tirou o orejuela da jogada com um toque e o Bruno Alves simplesmente cara aquela jogada era fato que ele não ia chutar ele não ia chutar ele ia esperar o Bruno Alves passar desesperado foi o que aconteceu e o Breno rateou também por não ter saído abafando o cara mano a área é tua a área do goleiro você não me lembra o cara já tava até dentro da pequena área o Breno tem que sair abafando não tem não tem isso então cara 3 gol falha do Breno minha opinião beleza sobre os gols do Grêmio apareceu o personagem Nicolas duas assistências uma na escanteia outra na falta cara perfeito o Nicolas hoje em questão de assistência fazia tempo que a gente não tinha um lateral assim fazia tempo tá eu acho que ainda tenho que melhorar tá tenho que melhorar mas o Nicolas tá fazendo um feijão com arroz tá fazendo o dele que cara é o que a gente espera de um lateral mas nós gremistas estávamos mal acostumados que né era difícil sair igual cruzamentos de lateral né hoje tá saindo por causa do Nicolas beleza pra mim melhor da partida no lado do Grêmio foi o Hildo Hildo jogou muita bola Gabriel Silva aparecendo pelo meio jogou muita bola também o Bitello foi meio discreto talvez o jeito que o Roger posicionou ele por conta do Thiago Silva Thiago Silva Thiago Santos tá e mano Thiago Santos não dá não dá mais não dá mais não tem como não tem como não tem o Thiago Souza é aquela uma bola nele é gol tá uma bola nele é gol eu acho que o Roger mexeu muito mal tá bem no segundo tempo tirou os dois melhores do time que estavam jogando melhor que era o Hildo Gabriel Silva botou o Campas e o Benítez tá o Campas apareceu bem o Benítez entrou muito mal tá o Benítez entrou muito mal tentou duas inversões do jogo não acertou nenhuma o Campas entrou muito bem tá o Campas entrou armando o Campas entrou procurando o jogo achando o passo o Campas pra mim entrou muito bem tá o Turing entrou tentou 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 não deu o balão mal chegou nele também não tem como criticar o Elias é a mesma coisa tá apesar que o Elias perdeu uma grande chance em uma tabela com o Campas né acertou a bola na travessão teve duas bolas na travessão né como eu disse o Grêmio poderia ter empatado e virado a partida mas do meu jeito pra mim não seria justo entendeu pra mim o Mirasol jogou muito mais e mereceu ganhar tá mereceu ganhar e o Grêmio jogou cara o Grêmio jogou 30 minutos com a mais em campo tá por isso que o Mirasol o Mirasol mereceu ganhar eu acho que a melhor cena dessa partida pra nós foi o Juiz atropelando o jogador do Mirasol né que eu nem matei da risada mas cara vergonha pra nós tá um time como o Grêmio cair na primeira fase da Copa do Brasil onde é o segundo maior do Brasil campeão e com a camisa com a história que o Grêmio tem mano não tem como eu disse todos os méritos pro Mirasol mas o Grêmio jogou parece um jogo pra ganhar tá mas como eu disse segundo jogo o jogo do Roger ele tem que aprender com os erros normal vai aprender com os erros eu espero que aprenda porque Thiago Santos não dá mais pra fardar ó Thiago Santos Orelha Ruela e Breno os três piores da partida na minha opinião tá Bruno Alves não fica muito longe fez o gol fez mas não fica muito longe disso tá bom então cruzado não dá nem pra chamar de análise isso não dá nem pra chamar de análise mas esse foi o vídeo da minha análise de Grêmio e Mirasol horrível vergonhoso vergonhoso tá então espero que tenham gostado deixem nos comentários a opinião de vocês e deixe seu like e se inscreve inscreva no canal e compartilhe o vídeo pra ajudar o canal a crescer então é isso cruzado Rodrigo Machado valeu tamo junto e até mais